Continua sendo investigada a morte de uma bebê de um ano na região da zona da Mata Mineira. Segundo a polícia, a vítima ficou quatro dias internada com ferimentos graves e foi sepultada no último domingo. O Ronerson Piero tem detalhes pra gente. Ei, Ronerson, que notícia aborrecida, meu amigo. Boa tarde pra você. Oi, Nico. Boa tarde pra você e a todos que acompanham o Balanço Geral. Triste, né, essa notícia? A criança foi sepultada nesse domingo, depois de ficar quatro dias internada no Hospital Cristo Rei, em Matipó, na zona da Mata Mineira. Do Hospital Cristo Rei, ela foi transferida para o Hospital César Leite, em Manhuaçu, na zona da Mata Mineira também. Esqueci o nome da cidade aqui, Manhuaçu, na zona da Mata Mineira. Um familiar da criança procurou a corporação pra denunciar, né, que a criança estava sofrendo maus tratos, agressões dentro de casa. Daí, a polícia, ela foi até o hospital, né, onde ela recebeu os primeiros atendimentos, que é o Hospital Cristo Rei. Chegando lá, eles receberam informação de que a criança havia caído de uma escada dentro de casa. Os policiais, então, se direcionaram para a casa da criança. A criança, chegando lá, conversaram com a genitora, que negou todas as acusações de agressão. Chegou até a mostrar o local onde a criança havia supostamente caído e machucado a cabeça. Daí, os policiais registraram um boletim de ocorrência com a versão da mãe. E agora, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, né, para a Polícia Civil, onde vai, então, dar prosseguimento nessas investigações, podendo até, então, pedir exumação do corpo da criança, para saber qual realmente foi a causa da morte da pequena. Triste esse caso, Nico, é com você. Muito triste. Se ficar confirmado isso, né, Rony? Isso é uma aberração, né, gente? Tanta gente querendo aí ter filho, né, não pode ter filho. A pessoa tem a oportunidade de ter um bebê. Deus concede isso, né? Criança é vida. Nossa audiência aqui tem uma abrangência muito grande, né, infantil. As crianças amam o Balão Geral. Isso nos entristece, né, falar dessas coisas. Obrigado, viu, Rony? Depois você volta aqui no Balão Geral. Nossa, que tragédia. Bem que quando eu cheguei, o diretor falou pra mim, segura seu coração, né? Quando ele fala assim, é porque tem coisa de criança no meio. É, já percebi isso.